Um grande evento ficou marcado na história de Piripiri. Após dois anos suspenso por conta da pandemia, a Expo Agro 2022 voltou a todo vapor. E também com shows com bandas ao vivo, no caso da banda Bond do Forró, Chinem e também Deus Amaro, que encerraram a noite no último sábado aqui em Piripiri. Que prazer estar aqui com vocês nessa noite maravilhosa. Oleta Crispaugh, estamos juntos e misturados. Muito obrigado por ter trazido este meu sábado aqui. Sejam todos em vindo ao nosso show. Sejam todos em vindo. Mais claro que o Piripiri. Puxa, meu amor, essa é a direita. Caraca, meu sapo aí, para você. Caraca, meu amor, essa é a direita. 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 O mapa do teu bem é com Deus Com minha vida, pelo amor de Deus Com minha vida, pelo amor de Deus O mapa do teu bem é com Deus O mapa do teu bem é com Deus E só te dando o trabalho O mapa do teu bem é com Deus Só sei mais pra onde ir Acorda, Pedrinho! Masca! Isso é chinelo, safane, bebê Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Din, 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 zé! Acorda, Pedrinho, que hoje tem que fazer Quando o saco do meu bem é que eu te escuro Acorda, Pedrinho, que hoje tem que fazer Quando o saco do meu bem é que eu te escuro Vem, 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 vem! Aqui, ninguém fica parabéns, é legal Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete O reino é só o meu briseu Hoje a noite é nossa e hoje a noite promete O reino é só o meu briseu Só no paridão e a cerveza é o chefe O chama, chama elas que ela vem O toca, o forró, o bota elas para A loura, a morena e a rua 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 Vem se juntar, vamos ser meu Vem cuida de mim, vem cuida de mim Eu não vou mais voltar Eu não vou mais voltar Que só de maldade estou rufoquial Sou unida Sentava perdida, né? O que aconteceu, mulher? Música A com saudade do vento gostou Sentir o meu corpo no teu Amor à distância da muita saudade Sintonia, lugar que se dá A com saudade do vento gostou E minha com saudade do vento Arruba a palha e vem se balançar Vem se jorna, vem se jorna 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 Quando eu vi o meu paladão As novinhas ficam no cara pegando Viram até cada noite E cada dia não só porque eu digo assim Elas gostam de azuleira E 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 elas gostam de azuleira Vem cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, vem cá, Gery, Gery Eu vou comprar uma caixa de aratinha, vou chamar a Gery, Gery Vem cá, Gery, Gery, vamos lá, Gery, Gery, é uma mulher de mordeiro, vai A Gery, Gery, nós estamos meio de celular Vamos ao topo do aratinha, o cantor da Serra Minha E começa a remontar a Gery, Gery, a minha querida A Gery, Gery, o topo do aratinha, o cantor da Serra Minha Vem cá, Gery, 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 vem cá, Gery, vai Com a Gery, 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 vem cá, Gery, in O cantante!? Eu só queria lhe razão pra Baterimás Não sei o que fazer pra mim, poder, pega Dan todos meus amigos, vai dar uma carreirinha Pega esse dan, pega o pa, pega o pa Pega o pa, pega o pa, pega o pa Pega para o pa, pega o pa Milena, com a nossa satisfação de estar aqui na Espoago prestigiando e cantando seu sucesso. Parabéns. Obrigada, obrigada, obrigada. Boa noite. É assim, é muito emocionante, é uma chuva de emoções, na verdade, o que está me definindo agora. Já chorei, já estou toda borrada, mas é uma alegria imensa estar voltando aqui na minha cidade, cantar pela primeira vez com essa banda maravilhosa, com esses meninos e a Thayla também, que estão fazendo parte. Eu não tenho nem palavras, na verdade, hoje eu estou sem palavras, hoje eu acho que vou passar o dia chorando, não sei nem se eu vou conseguir cantar, mas é isso, eu estou muito feliz de verdade. Então vamos receber, Johnson, Thayla, Fernandes, Milena Oliveira, liga o celular, balança pra cá, com vocês, Bunde do Brasil. Bunde do Brasil. Bunde do Brasil. E joga, bom dia, pra cima, vai lá de novo. Vamos receber, Johnson, Thayla, Fernandes, Milena Oliveira, liga o celular, 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 liga o celular. Você vai ver se vai virar não. Quem errar não vai ter meu perdão. Cansei, cansei, já basta tudo que eu passei. Só me chame de amor. Só me chame de amor. Só me chame de beber se for pra me cuidar. Só me chame de amor. Só me chame de amor. Só me chame de amor. Se for pra me cuidar. Se for pra brincar. Faz um favor, some. Não chame de amor. Nem chame de amor. Nem chame de amor. Quem amizadeira. Nem chame de amor. Mobile Brasil. Em frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço, penso a timidez Mas vou ser tão direto com você Já imaginei, me segurando a minha mão O sorriso vai virar pra mim E depois que eu toque a seu coração Se desistir ou não, vai se tornar um síndice Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu sei no giro que você é mal E eu sei no giro que você é mal Só te peço e seu resto eu vou rodar Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Me esqueça, não ligue mais pra mim Que na verdade não há vista de Bem longe de um grande amor que sempre se esconde Não importa como esteja Você não sabe a minha cabeça E não entende nada no coração de alguém Não sabe mais amar Que te amou, destruiu nosso amor Já mandou pra cima Já mandou pra cima, já mandou pra cima Que o arado pro outro Já não dura mais Uma coração que viva só você Me esqueça, não ligue mais pra mim Não sabe mais pra mim Que te amou, destruiu nosso amor Quem parou pra mim Quem parou pra pensar em nós Quem parou pra pensar em nós Que te amou, destruiu nosso amor Que te amou, destruiu nosso amor Que te amou, destruiu nosso amor Quem parou pra pensar em nós Que sabe mais pra mim É o real, é o real Lembreia E quem sabe quem não quer contar de mim Quem sabe mais Eu gosto mais de mim Eu gosto mais de mim Eu gosto mais de mim Sabe como tudo aconteceu? Tudo aconteceu Eu vou querer ter você Eu vou querer ter você E você quer dizer E eu deixei o meu amor E agora eu estou vivo Eu vou mais o que fazer Fazer o que fazer O galã das mulheres Estragão do Brasil Fazer o que fazer O que fazer O que fazer O que fazer É gostar de mim E não parava de doer Eu me amei 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 Mulheres solteiras pra casar Quem tem a cor de salve, quem tem a cor de salve Quem tem a cor de salve, quem tem a cor de salve É uma hora e vou lá 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 Faz teu sol um beijo Pra eu logo ficar Apaixonado e querendo te amar Quando te olhei Parado, brinquei Já imaginei Nós dois no altar Hoje estou aqui te perdendo Estou sendo sincero Pra minha eternidade Achei que nunca ia encontrar A pessoa certa Pra poder andar Mas você apareceu E fez tudo ao mar Amor infinito Amor infinito Pra sentir Amor infinito Amor infinito Amor infinito Amor é infinito Como que eu vou ser possível encantado No valor de fadas que tu for fazer Então não vem dizer A minha alma é como quem se acompanhou É uma alma nova e o que está fazendo Era gostoso, mas você se mostrou Era gostoso, mas você se apaixonou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava, toma isso, pergunta mais Era gostoso, mas você se mostrou Era gostoso, mas você se apaixonou A paixão não é meu, a paixão não é bimbo Cantar em casa é bom demais, humilheiro É maravilhoso Chama o meu, meu, meu E quando eu vejo o japonês No teu corpo suado E as mãos nos teus cachorros Vai quebrar o velhinho Falado, falado E mais eu sempre Pintesa, pintesa Ex-polares 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 Ux, 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 ux A luna morre de arrui Música Música Vem, meu safadinho, bebê! Vem, vem, vem! Vem, meu safadinho, bebê! 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 Você é? Às vezes. Eu refiro com seu princípio encantado, no botão de falas que tu for fazer, então não vem dizer. A minha alma é como quem se acompanhou, é uma alma só para isso que você está fazendo. Era gostoso, mas você se emocionou, era gostoso, mas você se apaixonou. Acho que a nossa comunicação falhou, eu falava com a mãe do Brasil também. Era gostoso, mas você se emocionou, era gostoso, mas você se apaixonou. É gostoso, mas você se emocionou, é gostoso, mas você se emocionou.